Aí ó, papaterra. Primeiro peixe aí ó, papaterra é o nome desse aqui? Papaterra, pescada betária. Pescada betária. Ó, bom tamanho já ó, ó, soltinho, louco ó, tamanho do bicho aí ó, vai pro frito. Vamos aí rapaziada, hoje a pescaria vai ser na praia, praia de Mangombá, nóis aí pessoal, fazer aquela pescaria lá ó, masão aí, vamos que vamos. Vamos ver o que que vai sair aí ó, ó, marinha já ó, urinete aí ó, no esquema, vamos lá então pessoal. Quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí, canal JW Fish Brasil, mais uma pescaria pra vocês aí. Vamos que vamos, ó, masão nervoso, vamos ver o que que vai sair aí pessoal. Aí pessoal, olha o que que nós estamos pescando hoje ó, corrupto. Esse corruptão bruto aqui ó, vou mostrar pra vocês aí ó, olha o corrupto bruto aí ó, a pescaria ó. A pesca eu com essa isca aqui já pessoal, ó, corrupto, três corruptos ali que eu peguei ali ó, fresquinho. Bora pra pescaria aí, vamos ver que que bicho que vai sair aí ó, que peixe que vai dar. Que bom, ó, esse corruptão ó, que é bicho. Isso aí pessoal, vamos lá. Olha o primeiro aí que nós pegamos, o Robert Terrarinha ó, bem pequeno ali aí ó, da solteira dela pra água. Olha o primeiro peixe aí ó, papaterra é o nome disso aqui? Papaterra, pescada betária. Pescada betária. Ó. Bom tamanho já ó. Ó soltinho. Manda o bicho aí ó, vai pro frito. Aí ó pessoal, as betárias aí ó, dois em um ó. Uma pisgada só amigão. Uma pisgada só, olha o bruto aí. Vem que aqui tem peixe. Aí tem peixe ó, Manguanguá, na praia de Manguanguá. Vamos que vamos. E aí 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 E aí